Mas prometeu hackear um uniforme de mil dólares Pra poder fazer as únicas coisas que eu mandei você também não fazer Estão todos bem? Não graças a você Não graças a mim? As armas estavam lá Eu tentei avisar você, mas você não me escutou Lá da distraga, se tivesse me escutado Se ligasse mesmo, você estaria aqui Ai, ai Eu escutei, garoto Quem você acha que te chamou FBI? Você sabia que eu fui o único que acreditou em você? Os outros disseram que era uma loucura recutar um garoto de 14 anos Você acha que eu não escutei você? Eu tenho 15 Não, agora você vai escutar O adulto está falando Se alguém tivesse morrido hoje Esse é outra história, né? Porque a culpa ia ser sua Se você morresse A culpa ia ser minha Eu não quero se pensar na minha consciência Se eu estar aqui, desculpa mesmo Desculpa, desculpa, não adianta Eu só queria ser como o senhor Eu queria que fosse melhor E já que não deu certo Eu quero um uniforme de puta Por quanto tempo? Para sempre Não, por favor, se eu estar aqui, não faça isso Vamos, me devolva Não, 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 não Você está aqui, por favor Entende tudo que eu tenho Só ninguém se é uniforme Se não é ninguém se é uniforme Não deve ficar com ele Ouviu? Vamos, devolva É que eu não estou com o corpo por baixo Vai te dar o vídeo Não acredito Ai, mano O senhor está aqui Peter? Oi, tia May Onde você estava? Eu fiquei muito preocupada Bringuei para... Onde você estava? Eu estava na casa do Nerd Peter, é sério Onde você estava? Sério? Tia May, eu estava na casa do Nerd Você não estava na casa do Nerd Eu liguei para a mãe dele Liguei para cinco amigos seus E disse que você não estava em lugar nenhum Onde você estava, Peter? E aquele incidente na loja? Meu Deus do céu Fiquei muito preocupada Não faça mais isso Desculpa, tia Eu sei que você fugiu do castigo Fugiu do hotel E eu também sabia que você fugiu do tecato acadêmico Fiquei sabendo Desculpa, tia Peter, fala para mim O que está acontecendo? É que o estado de destaque Eu fui expulso É sério? Sim É que... Se eu desse o meu melhor Eles iam até me provover, sabe, né? Mas... Mas eu estraguei tudo Ah, Peter Tá tudo bem Mas se você chegou lá Não foi o bestilho Agora... Vou tomar banho Que eu já estava pedindo Tá bom